Olha, por esses dias tá rolando aí uma baita confusão quanto a Geralt estar ou não estar presente em The Witcher 4, né, o projeto Polaris e tal, e isso tem se dado a controvérsias existentes em falas do próprio diretor do jogo nas entrevistas que ele vem dando ultimamente aí. De início, parecia que o personagem não estaria mais no protagonismo, mas agora uma porrada de site e canais estão noticiando, já afirmando que ele pode aparecer, e nesse vídeo, galera, eu vou explicar o que tá rolando e também as minhas opiniões, pra que vocês possam comentar também depois o que vocês acham disso tudo, se pra vocês o Geralt vai ser ou não o protagonista da nova trilogia. Fala, bruxos! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Antes de qualquer coisa, meus agradecimentos a vocês, né, que se dispuseram a vir aqui assistir mais um conteúdo e interagir com a gente também. Eu agradeço porque sem você o canal não existe, e acredite, eu fico muito feliz em recebê-los. No vídeo de hoje, como comentei aqui no início, nós vamos falar sobre essa... esse vai ou não vai, né, quanto ao Geralt no futuro próximo grande game da franquia The Witcher. Mas independente de como for, eu já adianto que ninguém sabe a resposta ainda, fora a própria CD Projekt, tá? Por mais que alguém fale vai ou não vai, a real é que hoje só existem suposições, né, suposições mediante o que os envolvidos falam na internet. Inicialmente, eu nem iria comentar sobre isso, porque a gente já fez um vídeo bem parecido, mas todo dia dropa um site na minha timeline afirmando uma coisa que ninguém falou, na verdade. Bom, vamos lá. Recentemente, o diretor do projeto Polaris, que a gente carinhosamente já tá chamando de The Witcher 4, né, deu entrevistas e falou bastante coisa. O resumo dela você pode ver no vídeo que já está aqui no canal, mas nessa entrevista deixamos passar um detalhe que é o que tá sendo usado pela galera pra afirmar que o Geralt, né, ele está de volta com certeza no protagonismo. Durante as perguntas respondidas, o diretor Sebastian Kalembe disse uma frase que sugere, repito, sugere que vejamos o Geralt no próximo game. E sim, disso eu não tenho dúvidas, tá? Ou seja, que o cara vai aparecer, assim como a Ciri, velho, eu tenho a convicta certeza, mas como eu falei antes e repito aqui, eles podem aparecer como personagens de apoio, personagens secundários, seja na história principal ou alguma aparição especial. Nada confirma um ou outro como protagonista ainda, né, pelo menos até esse momento, nada ainda. Bom, a frase que o Kalembe disse foi o seguinte, abre aspas, The Witcher 4 demorará alguns anos pra ser lançado e já fará muito tempo desde o anterior, então não podemos atingir apenas o público que já gosta da saga, devemos também construir uma nova comunidade. Nesse sentido, eu acredito poder afirmar que será uma excelente porta de entrada pra muitos jogadores, sem esquecer os fãs de longa data que ainda desejam acompanhar as aventuras do Geralt, fecha aspas. É aqui que o negócio tá pegando. Fãs de longa data que ainda desejam acompanhar as aventuras do Geralt, entendeu? Basicamente, pessoal, se formos levar aí ao pé da letra, o cara tá dizendo que as aventuras do personagem que a galera adora ainda vão continuar. Está claro, mas não dá pra afirmar que ele está confirmado como personagem que vai protagonizar essa história. É o que eu falei, ele pode estar envolvido no centro da história contada, mas não ser o personagem jogável principal dessa vez. Dessa forma, a gente continua vendo as aventuras do Geralt sem que ele seja o protagonista. Por exemplo, em Assassin's Creed, a galera pira grandão no Altair. Em Assassin's Creed Revelations, embora nós tivéssemos o Ezio como protagonista do jogo, continuamos a acompanhar as aventuras do Altair nas diversas cenas em que a gente vê trechos que o personagem vivenciou e que até aquele momento a gente não sabia que existia. Em resumo, as aventuras do Altair continuou em um jogo em que ele não protagonizou. Pode acontecer a mesma coisa aqui? Pode, por que não? Se levarmos esse exemplo como base, ao vivenciarmos trechos da história do Geralt ainda não contadas e que aconteceram pós-eventos de Blood & Wine, já estaria cumprindo o que o diretor do jogo comentou. Eu, sinceramente, não estou nem de um lado nem do outro lado desse muro, porque ao mesmo tempo que eu afirmo adorar o Geralt, a ponto de sim, querer jogar com ele em outros games, principalmente agora na geração atual, com gráficos lindos, bonitos, jogabilidade nova, reformulada, claro que eu quero, né? Mas eu também amo o universo num todo, a ponto de saber que esse universo é gigantesco. No último vídeo eu comentei uma coisa que eu aproveito para repetir aqui. Desde que um novo protagonista seja completamente bem trabalhado, velho, eu não vejo mal algum em colocarem um rosto novo para contar uma história do universo ainda não explorado, tá ligado? Se tivermos a participação do escritor, né, original da história do Witcher, o Sapovski e tal, mano, melhor ainda. Agora, se for para fazer um personagem genérico sem carisma, de presença fraca e tal, mano, que continuem com o Geralt que já está literalmente pronto e geral adora. Ó, vocês querem ver um exemplo que muita gente comentou que gostaria de ver um dia? O passado do Vezemir. Cara, se você assistiu a animação da Netflix, eu acho que concordamos que deixaram ele muito badass ali, não acha? Imagina um jogo ou mesmo uma trilogia contando todo o passado do maluco. Você não compraria? É disso que eu estou falando, entendeu? Se souberem fazer, eu não me importo em deixar o Geralt em Blood and Wine. Por ora, o que o diretor disse para mim não confirma nada e assim como vocês eu pretendo continuar acompanhando o desenrolar disso. Eu acredito que The Witcher 4 possa chegar daqui uns 3, 4 anos, tá ligado? É um baita tempo, mas é possível que de tempo em tempo o estúdio vá dropando informações preciosas. Eu penso que não vai demorar a contarem mais sobre o que eles estão fazendo. E no final das contas, sendo bem sincero para vocês, eu acho que independente do caminho que esses caras forem tomar, seja com o Geralt no protagonismo ou não, a gente vai comprar e vai jogar. Pior, eles sabem disso, saca? A menos, como eu falei, se eles tirarem o Geralt do protagonismo e colocar lá um Zé Ruela sem carisma, sem construção, totalmente genérico aí, com certeza, vai dar muita reclamação, vai flopar e vai dar ruim. Porém, com tantos acertos e erros, né, que a CD teve aí nos últimos anos, eu acho que os caras sabem onde pisar. Eu estou torcendo e apostando nisso, mas eu não vou hypar algo que eu ainda não vi, né? É aquela coisa, vamos confiar, mas com o pé no chão. Assim que eles trouxerem novas informações, eu vou estar falando aqui para vocês. O que você acha? O Geralt vai aparecer como protagonista do próximo jogo ou da próxima série? Ou ele vai aparecer apenas como suporte? Aparecendo como, sei lá, mano, um novo Vezemir para um novo protagonista? Sei lá, não sei, né? Cara, comenta aí. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês que eu aceito as duas coisas desde que façam legal. É isso. Beijo no coração, sucesso, trocado para o seu bruxo, tamo aí. Tchau, 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 tchau.